E quem remodelou as concessões feitas pela União foi o atual governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, quando era ministro da Infraestrutura. E ele pretende continuar insistindo em vão, evidentemente, mas trata-se, claro, de uma posição política que ele adota, até para se diferenciar já do governo federal, provavelmente pensando numa candidatura presidencial na eleição de 2026. Ele quer privatizar o Porto de Santos. Quando o ministro da Infraestrutura, ele colocou o Porto de Santos na prateleira, mas não deu tempo de concluir o processo, porque é um processo muito complexo, é o maior porto da América Latina. E aí o PT assumiu o cargo e disse, não, olha, esqueçam, não vamos privatizar o Porto de Santos. A Isabelle Staleme tem mais informações para a gente à frente de uma cachorrada danada, aproveitando para fazer um xixizinho, o primeiro xixizinho da manhã, né, Isabelle? Bom dia para você, foi um, agora o segundo e vai o terceiro agora, seis horas da manhã. Olha lá, a gente não tem como evitar, os cães fazem isso, eu tenho cachorro, todo mundo sabe, né, Isabelle? Para, entre outras coisas, além de um alívio matinal, marcar território, né? Então esse território aí já está marcado e tem donos ou donas, são esses três cachorros que estavam aí logo atrás de você, fazendo aquilo que todos nós fazemos logo pela manhã, né, Isabelle? Tudo bem? Bom dia para você, mas vamos voltar lá para o Porto de Santos, então. Oi, Colombo, bom dia para você. Você sabe que o Madruguinha, meu cachorro também, todo dia de manhã, antes de sair para trabalhar, tem que levar, é de lei, não tem jeito. Bom, voltando ao Porto de Santos, já foi assunto na primeira reunião aqui do novo governo de São Paulo, segundo uma apuração da Anne Barbosa, uma reunião que aconteceu ontem à tarde e durou por volta de três horas, né, essa reunião com o secretariado de Tarcísio de Freitas e ele voltou a abordar, disse que não desistiu da ideia de levar ao governo federal essa ideia da privatização do Porto de Santos, mas disso também que já pensa num plano B, né, a privatização que poderia atrair aí 20 bilhões de reais aqui em investimentos para São Paulo, a ideia seria revitalizar ali a área histórica de Santos e também resolver problemas de mobilidade. O governador também disse que tem a intenção de privatizar a Companhia de Abastecimento de São Paulo, a Sabesp. Ele também falou, né, durante essa primeira reunião a respeito ali de ideias para tentar resolver o problema da Cracolândia aqui de São Paulo, um problema que é bem recorrente, um problema já antigo. O governo, né, nessa primeira reunião ali, traça alguns planos nos primeiros 100 dias de governo e também diretrizes que vão ser adotadas nos próximos quatro anos aí do governo de São Paulo. Essa agenda que aconteceu logo depois da primeira agenda pública de Tarcísio de Freitas, no primeiro dia útil, né, de trabalho aqui em São Paulo, que foi comparecer ao velório do rei Pelé em Santos. Ele foi para Santos, participou ali das homenagens ao rei Pelé e depois voltou para essa reunião que, como eu disse, aconteceu à tarde e durou por volta de três horas. Eu volto com você. Valeu, Isabela. Isabela Saleme conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo, com a cachorrada danada ali na Praça Roosevelt. Lembrando, né, minha gente, que o governo de São Paulo tem pouca ou nenhuma autoridade para determinar a privatização ou não do Porto de Santos, que é a área da União. O que o governador pode fazer é pedir e apresentar razões para tentar convencer a autoridade federal de que uma alternativa é melhor do que a outra. A chance disso acontecer é zero. A União já tirou do plano de privatizações os Correios, já tirou a Petrobras e o Porto de Santos fatalmente vai continuar sendo estatal ao longo do governo Lula. O que o ministro ou governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, quer fazer é mostrar que tem uma posição diferente em relação ao governo do PT, provavelmente pensando em, ao longo da gestão, ir pontuando aqui e acolá quais são as diferenças dele em relação ao PT para se posicionar em 2026 para, quem sabe, ser candidato à presidência da República, porque de fato não há nenhuma chance de o PT privatizar o Porto de Santos.